Olá, esse é mais um vídeo analisando e consertando o inversor de frequência defeituoso. Temos aqui um inversor da marca LS, modelo IG5A, de entrada e saída trifásica de 220V. Corrente máxima de 17A na saída. Logo, ele é para motores trifásicos de até 5CV. Agora que já sabemos o básico, eu irei abrir ele. Esse é um inversor que não estava ligando ao ser energizado. Eu já abri alguns destes antes, mas vou deixar aqui rolando como desmontá-lo. É bem simples. É um inversor pequeno, o que facilita na montagem e desmontagem, e facilita também para a gravação do vídeo. Eu vou diferenciar o assunto principal que falo em cada vídeo de análise, e tentar trazer sempre modelos diferentes de inversores. Porém, quase tudo que eu vou ensinar nesses vídeos vão servir para a manutenção de qualquer outro inversor. Aqui já retirei a carcaça. Está apenas a placa e o dissipador. Vou tirar também o dissipador metálico agora. Sempre prestem bastante atenção ao desmontar, e nunca forcem nada para não quebrar. Atenção é tudo nesse tipo de trabalho. Agora, já dá para ver que tem um capacitor eletrolítico totalmente destruído. Esse capacitor faz parte do link DC. Mesmo achando esse defeito gritante, é sempre bom observar, bem se não há mais nenhum componente danificado fisicamente. Algum componente carbonizado, estourado ou partido no meio. Como não achei mais nada, agora vou medir o básico para saber qual o estado do módulo LGBT. Esse é aquele passo padrão que não podemos deixar passar, e já é explicado em outros vídeos. Se você medir que tem algo em aberto no módulo, sempre verifique se não é um mau contato na hora da medição. No meu caso aqui, observem que eu encontrei diodos abertos na parte de retificação do módulo LGBT. Eu verifiquei bem para ver se não era um mau contato, e de fato, averiguei que o módulo está ruim. A parte de saída do módulo LGBT parece boa, mas de nada adianta, pois o módulo terá que ser substituído. Já vamos preparar aqui o ferro de solda para a desoldagem do módulo LGBT e os capacitores do link. Eu já postei no canal um vídeo sobre ferro de solda e também um sobre o multímetro que eu uso. Já para não ter que ficar falando disso aqui nesses vídeos de análise, vocês podem conferir lá no canal depois. Para desoldar o módulo LGBT, procure colocar a placa em uma boa posição e tenha paciência para remover todo o estanho de cada terminal. Comece por ir retirando o estanho velho dos terminais. Depois vá adicionando o estanho novo para ficar mais fácil de remover tudo com o sugador. Muitas vezes será necessário acrescentar mais estanho e tentar sugar mais do que uma vez. Eu uso duas temperaturas do ferro de solda para retirar o módulo. Os pinos de potência, o R, S, T, U, V, W, esses normalmente precisam de mais temperatura para derreter o estanho. Agora os pinos de controle, aqueles ligados aos gates dos LGBTs internos, eles precisam de menos temperatura, pois estão ligados em trilhas mais finas e que dissipam menos calor. Se você tentar desoldar eles com o ferro ligado na potência máxima, é bem possível que você danifique a placa. Pessoal, nunca puxe o módulo LGBT da placa à força. Quando parecer que está tudo solto, faça leve movimentos no módulo e tente ver onde que ainda tem algo preso. Tendo atenção e paciência, o módulo sairá perfeitamente sem danificar nenhuma trilha, da mesma forma que eu acabei de retirar o meu. Agora, por curiosidade, vamos abrir o módulo LGBT danificado. Observem que ele está todo destruído por dentro. Já limpei o local da placa onde é soldado o módulo LGBT. Aparentemente, não tem mais nenhum defeito aqui. E vou agora desoldar todos os quatro capacitores eletrolíticos do Link DC. Sempre preste atenção se tem algum silicone colando o componente na placa. Esse daqui tem, e dá para retirar facilmente. Esse capacitor, além da solda, ele tem terminais que se prendem na placa. Então é necessário fazer um pouco de força para tirar, mas não é muita. Depois, remova a solda que ficou na placa. Observe como a placa está suja debaixo desses capacitores. E é isso. Agora é só retirar os outros capacitores. Já tirei todos os quatro capacitores. Agora eu vou retirar também os elementos de pré-carga. Que são estes dois resistores aqui e o relé. Bom, estes são os componentes que costumo retirar da placa quando o módulo está queimado. Já sabemos que será necessário um módulo LGBT e um capacitor eletrolítico novo. Eu usei o meu multímetro para medir se os outros capacitores estavam bons. Todos estão medindo aproximadamente 540 microfarads. O que está dentro da tolerância, já que o valor nominal é de 560 microfarads. E a tolerância costuma ser de 10 a 20%. O capacitor explodido até está dando uma capacitância dentro da tolerância. Mas, neste estado que ele se encontra, é sem chance de continuar usando ele. Vamos precisar colocar um capacitor novo. Temos aqui o módulo LGBT novo. Eu já testei ele e vi que está bom. E sim, já vou pôr ele na placa e soldá-lo. Ah Mike, mas você não vai fazer testes com o osciloscópio para ver os disparos primeiros? É, não. Esse módulo LGBT havia queimado apenas na retificação, ou seja, na entrada. Eu fiz uma boa análise visual e fiz algumas medições com o multímetro na parte de disparo e não achei nada que indique defeito no disparo. Então, para proteger o módulo LGBT novo de queimar, eu vou usar a técnica que ensino em um dos meus principais vídeos do YouTube, que é como nunca queimar o módulo LGBT. Se você não viu ou se você não se lembra, recomendo que assista de novo. Pronto, o módulo novo já foi soldado. Eu já retirei todos os capacitores do Link DC e os componentes da precarga, já pensando nesse próximo passo. Vamos colocar agora essa lâmpada no meio do circuito, o que evitará que algum LGBT do módulo queime caso haja um chaveamento errado no circuito. O inversor ainda está sem Link DC, então vou colocar apenas um capacitor para fazer o papel de barramento. Vou ligar ele aqui por fora para que nossa segurança funcione. É só isso pessoal, a segurança interna está feita. Estou mostrando aqui as ligações que fiz para este inversor. Dependendo do inversor, pode ser que seja um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. Se você ainda não entendeu, assista ao vídeo de como nunca queimar o módulo LGBT, que eu explico detalhe por detalhe, passo a passo, de forma esquemática. Vamos montando o nosso inversor de forma provisória, apenas para fazer o teste com segurança, antes de fazer o teste final. Colocar a placa de controle, verificar se não tem nenhum condutor encostando em outro de forma indevida. Observem que eu vou ligar apenas duas fases 220 volts. Isso será suficiente para os meus testes, mas lembrem-se de que é um inversor trifásico. Essa lâmpada, insere na entrada, vai fazer o papel de precarga. Lembre-se também que o inversor está sem os componentes de precarga. Então, essa lâmpada na entrada é necessária, ela é essencial. Vamos ligar também a ventoinha. E essa foi a ligação que acabamos de fazer, igualzinho a quem ensinei. Agora é só ligar o inversor. A lâmpada para precarga acende e apaga, fazendo o seu papel. A ventoinha já está girando, o display LCD já está ligado, a placa de controle está processando ok. Até aí tudo ótimo. Próximo passo. Com o inversor ainda ligado e sem carga, acionei a saída e medi a tensão nos bornes que vão para o motor trifásico. Variando a frequência, verifiquei que todas as três tensões estão dando sempre o mesmo valor, o que indica que o chaveamento deve estar correto. Agora, eu já tirei a segurança e montei o inversor com todos os componentes, do jeito que estavam. Para fazer o teste final. Eu pulei um passo, que seria ligar um motor de baixíssima potência usando a segurança. Porque eu não tenho aqui um motor menos potente. Antes de ligar o motor, vou fazer o teste com as três lâmpadas. Vejam como todas elas brilham sempre com a mesma intensidade. Tudo indo muito bem até aqui. E agora vou fazer o teste final, partindo um motor trifásico. Vejam que o inversor está consertado. Foi um reparo simples e fácil. Não preside o osciloscópio e nem de tensão trifásica para fazer a manutenção completa. Ah, mas eu não tinha defeito no disparo. Bom, aguardem que esse vídeo análise chegará. Espero que tenham aprendido algo aqui. Deixem suas dúvidas nos comentários e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.